Então, pessoal, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer uma fronha bem prática e rápida. Todo tecido, quando você vai comprar na loja, ele tem 1,50 de largura, o que não é regra, porque se for tecido pra lençol, ele vai ter 3 de largura. Então, eu vou fazer minha fronha com 1,50, que é a metragem básica de todo tecido normal. Aqui eu tenho 1,50 de largura, certo? A fita métrica tem 1,50, você vai ver que ela tem a mesma largura da fita métrica, mesmo tamanho. 1,50. Pra fazer minha fronha, que eu não sabia, fiquei sabendo após a cliente me pedir pra fazer a fronha, porque eu geralmente, normalmente, não trabalho fazendo fronha, encurtindo essas coisas. Mas aí eu aceitei esse desafio e eu descobri que elas têm um tamanho base, que é 70 por 50. Ou seja, por o meu tecido já ter 50 de largura, eu só pedi pra fazer a fronha 50 centímetros. Você vai ver aqui que tem 50 centímetros. Isso quer dizer que se você comprar 1 metro, você vai ter 2 fronhas. Como é que a gente faz? Bem fácil. Eu pego uma ponta, dobro 4 centímetros, certo? Vou dobrar aqui 4 centímetros e vou colocando alfinete. Eu prendo com alfinete pra facilitar e não sair com tamanho diferente. Dessa mesma forma, eu vou fazer do outro lado, na outra ponta. Vou dobrar 4 centímetros. Lembrando que não é obrigatório fazer com 4 centímetros, você pode fazer com menos ou com mais. Depende do seu gosto. Se você quiser o abanhado mais largo, se você quiser mais estreito, isso fica ao critério do cliente ou da pessoa que vai fazer. Agora, vamos pra máquina pra passar as costuras. Então, aqui na máquina, você vai pegar como o mesmo, dar uma viradinha assim, fazendo o máximo pra eles ficarem na mesma largura. Eu me baseio por essas retinhas que tem aqui. Nesse caso, como é mais largo um pouquinho, aí passa de todas elas, eu me guio por aqui. E aí você vai virando. Vendo só? Aí, da mesma forma, você faz do outro lado, na outra ponta. Então, meninas, os dois lados já estão com o abanhado. Você coloca o tecido que, a partir do abanhado, fique pra baixo, certo? Esse é o lado direito. Você vai marcar aqui, 53 centímetros, bota um alfinete. Aí você dobra pra cá, certo? Assim, dessa forma. Marca aqui a altura da sua fronha, que será 70 centímetros ou 65, depende aí do seu tamanho do seu travesseiro. E dobra o restante pra cá. Quando você marcar aqui a altura, o que sobrar aqui fica por cima. Se sobrar mais, se sobrar menos, fica por cima, não tem problema. Aí você marca aqui, o importante é que essa altura fique a do seu travesseiro. E o que passar aqui, quanto mais passar, melhor, que ela fica bem embutidinha. Certo? Você bota o alfinete pra prender. E vamos pra reta. Da mesma forma, você faz do outro lado. Confere se os dois lados ficaram do mesmo tamanho. Aqui deu uma diferençazinha. E vamos passar a costura do lado de cá e do lado de lá, pra fechar nossa franja. Aqui você vira o seu alfinete, né? E inicia a costura dando o arremate, o retrocesso, certo? Pra não descosturar depois. E vai passando a reta. Retrocesso para não esquecer. Da mesma forma, do outro lado. Estou no overlock, vou overlockar para ficar o melhor acabamento e finalizar nossa franja. Então, terminamos de fechar nossa franja dobrada como eu ensinei. Vamos desvirar ela, certo? Ajeitando as pontinhas. Dobra assim, puxa. Ó, fica bem certinho. Dobra ela assim, dobra ela assim e puxa, que ela já sai bem certinha. Está pronta a nossa franja. Vendo como é fácil, prático. Não tem segredo, não tem dificuldade. Um lado fica embutidozinho, o outro fica por cima. E agora eu vou te mostrar com o travesseiro dentro. Olha aí, com o meu travesseiro dentro, com o meu cheio dentro, né? Como o pessoal chama de cheio. Do outro lado. Se você quiser que transpasse mais, é só fazer com o tamanho maior para dentro. Mas, a base é essa. Se você gostou, se achou fácil, prático, não esquece de dar o seu joinha, de se inscrever no canal. E deixar as suas dúvidas, comentários. E tem outra fronha que ela tem um acabamento assim. Se vocês quiserem aprender, botar aí o que vocês querem. E até o próximo vídeo. Beijos.